Oi gente, tudo bem? Vamos começar um trabalhinho aqui? Eu tô aqui na parte de baixo, tá? A minha intenção é fazer com vocês, se eu conseguir, porque os pássaros cantam demais aqui em casa, principalmente quando eu tô falando. E como a gente tá mexendo com uma série de coisas aqui, eu tenho que escolher um lugar que fique melhor, tá? Então a gente vai tentando, tentando até conseguir, falou? Tô sendo bem clara, tá tudo certinho aí, né? Muito bem. Gente, eu não posso pôr um esparadrapo no bico deles. Se eu pudesse, é um cunha. Aqui é uma avenida, então tá tendo uma reforma grande aí na frente, eles deixam cair telha, é, mas não sei o que, mas não sei o que. Então os pássaros ficam agitados. Releva, tá? Gente, começa com... Se inscreva, dá seu like, dá seu like. Meu like tá baixo, acho que chega dá dó. Compartilha com a tua amiga, chama tua amiga, venha aqui ver esse trabalhinho. Vamos fazer? Vamos interagir? Vamos lá? Valeu! Nós vamos fazer uma floreira com esse papelão. Esse papelão, ele é de espessura grossa, é, grossinha e dura. Muito dura esse papelão. Se fosse um papelão que fosse de supermercado, pra não ser bem rápido, eu cortaria aqui, passaria cola aqui e a juntaria e colocaria outro por baixo. Mas não é o meu caso, tá? Se você ver que o seu papelão é fino, você coloca na... Eu estou fazendo esse tamanho, tá gente? Ó, tá bom? É... Deixa eu ver... Um palmo... Um palmo... Um palmo... Dois palmo... Meio fechado, não assim, tá? Meio assim, tá? O meu não precisa eu colocar outro. Se o seu, você achar que é fraco, não passa. Você passa a cola aqui e cola outro aqui. Se ele tiver estreito, você quiser maior, você passa cola aqui e a junta, tá bom? Nós vamos fazer assim, tá bom? Ó, vai ficar assim. Então, aqui nós vamos colar papelão e vamos colar aqui. Isso aqui pra pôr na... Na saída do lavabo ou na sua lavanderia ou na entrada da... Da porta de... De entrada da sua casa ficar lindo. Primeiro nós vamos passar uma mão de branco, tá? Mão de branco. Gente, tinta PVA, tá bom? Ou a que você tiver aí. Colocamos e... E vamos lá. Eu pego esse daqui porque é um... Eu tô com esse maior aqui, tá? E vamos pintar. Ó. Se você quiser fazer alguma pergunta, é... Uma pergunta, interagir aí e falar alguma coisa, vai lá no comentário, me pergunta, tá? Nossa, vou ficar feliz, tá bom? É... Entra lá. Vamos bater papo, vamos conversar. É... Se você quiser saber sobre cor... É... Não tem problema não, gente. A gente... É... Eu estou fazendo aqui, gente, ó... Da maneira mais simples possível, tá? Pra cá. Você pode fazer ela mais larguinha, é... Né? Mais uma floreira pra... Pra pôr dois vasinhos. Um mais aqui, outro aqui. Você pode pôr suculenta, tá? Tá? Deixar a sua casa bacaninha, tá? Bonitinha, legal. Vamos lá. Ó. Um bocatinho, tá, hein, gente? Eu passei... Não gastei muito, não. Tá? Eu não gastei. Eu não tenho gel envelhecedor. Uma amiga aí, ela usou o gel envelhecedor. Ela usou de uma... Eu vi ela usando numa lata. Ficou muito legal. Mas eu não tenho. Eu vou tentar comprá-lo hoje ainda. Olha, passa aqui. Passa aqui. Passa aqui. Aqui seria o ideal. Vou passar o gel envelhecedor. Ah... Aqui seria pra pintar? Sim, seria. Mas eu não vou pintar porque... É... O que eu fiz aqui... Eu posso passar uma cor escura porque fica na parede. Você pode... Você pode... É... Bater um spray marrom. Se você não tiver o spray passo rústico, spray marrom, tá? Ó. É... Você pode usar o rústico. Lembra do rústico? Só que dá pra passar o branco. Você viu o tampinho de tinta que eu usei pra passar o branco aqui. Então, você pode passar todo aqui... O rústico. Tá ok? Pra... Eu vou tampar isso aqui. Mas... A minha ideia é trabalhar aqui. Porque se eu perder muito tempo aqui, gente... É... Não é um trabalho mal feito. É que... Eu vou perder tempo, ó. Aqui e não vou fazer aqui. Vamos deixar de blá, blá, blá e vamos lá fazer? Muito bem. Vocês entenderam, né? Se não entendeu, me pergunta que eu tô pronta a responder. Tá? Não é live, mas... Eu vou... Passar... Agora... Eu acredito que eu até esteja com um extenso aqui, que é... Um efeito aqui, tá? Tá dando pra ver, né? Muito bem. Um pincel, tá? Tá? Você pode pegar aí o que você quiser, tá? Peraí. Você pode pegar aí o que você quiser, tá bom? É... Um... 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 Um raio-x. Faz uma marcação aí, ó. Tá bom? Olha. Peguei o rústico. O rústico, gente. Peguei o rústico aqui, ó. E... E aqui, ó. E levemente, tá? Bate aqui, ó. Faz isso, ó. Ó. Olha, pai, vem aqui, ó. Faz isso. Vem aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Aqui. Tá? Vai ficando bonitinho, ó. Tá vendo? E aí, você vem aqui e acerta aqui. Pra dar o mesmo espaço. Assim. Aqui tá uma lista. Você põe esse daqui pra tampar. E continua. Vamos lá. Lá. Gente, aqui nessa rua é um converse danado. Danado. Muita gente. Aqui é uma avenida, tá? Vocês desculpam, tá bom? É uma avenida. É carro. É muita gente. Então, barulho velho. É impossível. Aí, você começa aqui embaixo. No mesmo sentido, tá? O rústico. No mesmo sentido. Pra ir ficando assim. Tá? Tá? Tá bom? É isso. Com esse aqui, tá bom, gente? Você pode fazer na sua... Na sua... No seu raio-x aí. Tá? Aí, pra ficar legal, você mistura um pouquinho assim, ó. Vem aqui, ó. Faz assim, ó. Tá? Pra ficar uma floreira legalzinha. Ó. Tá. Tessa. 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 Assim, tá? Agora, é um pedaço de papelão, tá? É reciclagem, mas fica muito bonito. Usamos o branco e o rústico até agora. E pincel. Agora nós vamos pegar um pedaço de vídeo. Esse papelão, que vocês sabem que é isso aqui. E quando você quer dobrar, que você quer moldar, você vem aqui e tira esse daqui. E arranca. Você faz assim, puxa e fica assim. Essa sanfoninha aqui, tá bom? Então, eu bati o spray marrom. Parece um pouco mais rápido. E agora, eu posso fazer assim, ó. Pegar um pouquinho desse branco aqui e fazer assim. Peraí. Eu peguei um pouquinho do branco. Posso fazer isso, ó. Olha lá. Efeito, tá? Ó. Vai ficar assim. Tá bom? Ó. Ai, eu não quero. Eu quero marrom. Então, faça. Tá bom? A floreira é tua. Se você quiser pintar de vermelho, você pinta. Tá? Nós vamos pegar... Eu vou pegar um pedaço de papelão marrom. Vou recortar e vou trazer recortado, tá bom? Aguarda aí. Pronto, gente. É o seguinte. Lembra do sanfonadinho? Muito bem. Peguei um pedaço de papelão. Dei uma curvadinha. Coloquei o papelão por baixo. E risquei. Deixei retinho. Por quê? Por que aqui reto? Porque... Ela vai assim, ó. Assim. Coladinha aqui, ó. Tá bom? Assim, ó. Ó. Tá? E o outro também, ó. Você recorta, reto. E aqui, baulado, acompanhando. Aí você coloca outro aqui. Vai ficar assim. Tá? Isso é feito de papelão. É reciclagem. Pra você não gastar dinheiro. Você só vai pegar a caixa no supermercado. No supermercado. E vai... E vai pintar. Você vai usar dois tipos de tinta. O rústico e o branco. Tá? O rústico e o branco. O rústico é da Acrilex, tá? E... Esse aqui é um PVA. PVA, esse aqui você pode comprar na casa de depósito. Não que você ache isso aqui pra artesanato na casa de depósito. Mas uma latinha de tinta ao seu gosto lá. Marfim, branco. Você tem tinta pra caramba. Então, é... Curva. Põe lá no papelão. Risca. E recorta. Acompanhando aqui. Assim. E esse aqui vai ficar reto porque vai aqui. Tá bom? Eu estou pensando em pôr... Isso é uma coisa minha. Por cima desse daqui, não sei. É... Essa... Juta. Tá bom? Ó. A juta com rendinha. Mas... É uma... É assim, gente. Se você for pôr vazinhos aqui dentro que cai a flor, você ponha dentro do seu vazinho, por ser papelão, um saco plástico dentro do vazinho. Vira, tá bom? Tá bom? Bom, eu vou supor que esse aqui é o seu vazinho de planta. Você veste o saquinho plástico, vira até aqui. Não vai deixá-la abafada, é claro. Aí, pra você poder pôr aqui, pra não estragar isso daqui. Se não, você tem que fazer isso aqui, revestir de plástico por dentro, tá? Pra não estragar. Pra não estragar o trabalho, tá bom? Muito bem. Mas é mais pra floresceta. Mas, se você quiser, veja bem, se você quiser pôr suculenta, nada impede, desde que você proteja o papelão. Falou? Muito bem. Esclarecido? Esclarecido. Por isso que eu gosto do like. Vamos lá, gente. Olha, um aqui entra aqui, ou dois aqui, né? Não é bonitinho? É, né? Então, aí, eu queria explicar essa parte. Esta, vocês viram que eu ensinei que vocês que tiram isso aqui pra ficar assim, ó. Tá? Muito bem. Eu vou recortar a chuta e já volto. Senão fica muito longo, tá? Ó. Se inscreve, tá? Artesanato Betinha Esqui. Ó. Coraçãozinho, é assim, né, gente? Assim, tá? Tum, tum. Já volto. Oi, gente. Ó. Fiz assim. Tá? Se você quiser deixar só no papelão, você deixa. Eu recortei. Juta. Recortei um quadrado. Peguei cola quente. Passei. Colei. Aí, eu tinha essa fitinha aqui e colei por cima, tá? Dependendo do lugar que você vai colocar, é bonitinho você deixar assim, né? Com a saída da porta da cozinha. A gente tem dessas coisas, né? E... Aí, eu tenho mania de coisa diferente. De coisa diferente, né? Aí, eu peguei... Aí, eu peguei este aqui e não fechei ele todo. Coloquei só o sisal. Um pedacinho aqui. Pra vocês verem que pode fazer diferente. Peguei uma rendinha... Peguei uma rendinha. Colei aqui com cola quente, ó. Tô terminando de colar. Ó. Colei aqui. Tá? Agora, eu venho, ó. A florzinha. Isso aqui foi eu que fiz. Dá pra ver, né? Ó. Foi eu que fiz. Aí, eu venho aqui. Aqui na bundinha dela. E coloco aqui, ó. Ó. Tá vendo? Bonitinho, né? Não, a gracinha. Pra você pôr flor seca. Aí, nós vamos... Colar. Não é difícil, hein? Não é difícil. Nós vamos colar. Deixa eu tampar essa tinta aqui que tá secando. Aí, nós a gente vai pegar... Nada mais, nada menos. Vamos colocar esse aqui aqui. Ó. Tá? Eu só colei e juta por cima. Se você não quiser colar, não cola. Deixa no marrom ou no papelão. Pronto. Assim. Só assim. Só assim. Mas eu quis deixar a coisinha assim bonitinha, tá? Se você quiser colocar só assim, é uma outra opção. Então... Aí, nós passamos cola aqui, ó. Aqui. Passamos aqui. Aqui, ó. Acertamos aqui. Você coloca e segura. Eu tive que colocar aqui pra segurar, tá, gente? Eu tentei aqui. O que é isso que tem que ser cuidar? Se ficar teimoso e não parar, você pega a lenda, vem aqui e dá uma segurada com força até colar, é que a gente tem que segurar, tá? Pronto, ó, aqui fica até você perceber que já colou, aí vai fazer aqui em cima o mesmo processo, ou você faz assim, ou você faz assim, não é tão aqui em cima, tá? É mais aqui embaixo, ó, tá bom? Deixa eu cortar um pouquinho aqui. Pronto, agora eu vou passar cola quente, tem que ser aqui, tá? Assim, ó, passa cola quente, rápido. Você não vai ter que encostar a mão em nada, tá? Você só vai segurar lá. Quando vocês verem que eu fui pra lá, é porque eu tô segurando. Vem aqui, ajeita, pega aqui, ajeita, centraliza lá onde eu falei, mais pra baixo. Segura. Segura firme. Segura firme. Já vai, gente, peraí. Pronto. Pronto. Vem. Tá? Eu não fiz acabamento aqui, falei pra vocês, eu quero dar atenção aqui. Aqui, você pega um papel de presente, meu, cor, minha outra cola, é, e aqui vai gancho, tá? Ganchinho ou cordinha. É, põe um pingo de cola aqui forte, prende, dá a volta e prende aqui, cordinha. E deixa de pendurado, cordinha fininha, 1,30 metros. Você vai pôr um pedaço assim, pra dar a volta, tá? Aí você joga um papel neutro por cima. Aqui você tem aí sacolinha, corta aí, recorta e coloca atrás, tá? Aqui você põe uma flor seca ou suculenta, tá bom? Tá? Agora, eu vou preparar uns negócios pra mim pôr aqui, que eu gosto muito, porque isso aqui é pra mim pôr aqui na entrada da minha casa aqui, tá? Tá? E eu já volto com vocês, tá? Tá bom? Eu já volto, ó. Gente, tá vendo isso aqui? É extenso. Se caso você tiver, faça isso, tá, ó. Tá bom? Agora esse carimbinho aqui, da gaiolinha. Então, eu vou bater ele aqui, ó. Vou pôr ele aqui, tá? Eu espero que saia, né? Peraí. Dá pra ver? Eu não tô enxergando nada. Ai, que gracinha. Tá vendo? Tá? Então, vamos colocar a borboleta agora. As borboletinhas, lembra? Ó. Vocês lembram, né, gente? Muito bem. Ai, a gente vem aqui e coloca as borboletinhas subindo aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho um pituar aqui, peraí. Não, não tem. Eu vou pegar esse aqui mesmo. Eu vou colocar o branco. Eu vou sair um pouquinho. É que nem 3D. as borboletas estão aqui. As borboletas estão aqui. Então, eu vou colocar essas borboletas, um pouquinho descentralizadas pra ficar... Vamos ver se vai dar, né? Peraí. Se fosse bem acertar aqui. Eu vou apoiar aqui. Não tenho apoiar aqui. É muito bem acertado. Mas não tenho apoiar aqui. É muito bem acertado. A CIDADE NOVA Não ficou legal, gente, que eu não tô com pituá, mas não saiu muito legal não, tá? Eu vou fazer com marrom mesmo. É, eu vou colocar umas borboletas aqui em cima agora. A CIDADE NOVA Assim, ó. Tá dando pra ver? Ó. Olha. Ó. Ó. Tá? Pra melhor acabamento, pode pôr cordinha aqui, tá? É que eu não quero deixar a coisa cara. Eu quero deixar o mais rústico possível, o mais barato possível, tá? Então, aqui tem essa opção, se não, você deixa assim, tá? Coloca a florzinha, tá? Agora a gente vai colocar um botão aqui, peraí. Botão assim, ó. Assim. E assim. Vou pôr dois assim, ó. Coloca aqui do ladinho o botão. Coloca o outro desse ladinho aqui. Coloca aqui, porque como lá tem flor. Melhor deixar o botãozinho. Tá? É. Vou pôr mais uma gaiolina. Vou pôr mais uma gaiolina. Gente, eu vou ajeitar aqui. Eu já venho, tá? Vai ficando assim, ó. Ó. Tá bom? Eu já venho. Deixa eu ajeitar aqui o carimbo. Oi, gente. Pronto. Ó. Eu não tinha flores pequenas, tá? As miudinhas que eu tinha, era essas aqui, tá? Aí eu fui colocando aqui. Você pode ir colocando aqui em volta da corda, né? Então, eu coloquei essas amarelinhas aqui e coloquei essas brancas aqui, ficando assim. Tá? Coloquei os botãozinhos, ó. Bati os extensos, carimbo, carimbo, coloquei a corda da maneira que não terminei atrás. Porque o importante seria isso aqui agora, no momento, tá? Então, é como eu falei. Ou coloco um papel colado aqui pra tampar isso daqui, esse negócio todo. Ó, foi assim, colei aqui, colei aqui. Ficou assim. Então, você põe, olha, papelão. Papelão. Flores de casa, tá? Flores aqui de casa. Você pode comprar flores secas. Coloridinha, né? Isso aqui eu fiz em casa. Eu vou ensinar. Tá? Aí, peguei, cortei a rendinha. Coloquei aqui e coloquei a juta. Você pode deixar só assim, se você quiser. Tá? Então, esse é o trabalho de hoje. Olha. Lindo, né? Bacaninha, né? Bacaninha, né? Pra você presentear. E se presentear. Tá? Você coloca papel atrás. Ou pinta. Deixa cor rústica na parte de trás. Que fica um excelente presente, tá? Ok? Então, tá bom. Não esquecendo que isso aqui é um trabalho rústico. Tá bom? Então, é o trabalho de hoje. Não se esqueça de curtir. De compartilhar com seus amigos. Chama suas amigas, seus amigos. Sua mãe, sua cunhada. Pra ver e pra fazer. Um trabalhinho assim pra presentear alguém. Né? E... 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 Qualquer coisa, deixa lá nos comentários, tá? Ativa o sininho pra você receber notificações. Tá bom? Se você gosta do meu trabalho, não esquece de deixar um like. Por gentileza. Que se você fizer esse trabalho aqui, que você seja... É... Seja... Seja... Esse aqui é o primeiro... Um dos primeiros a você a fazer e a se incentivar. Tá bom? A gente precisa reciclar. Precisa fazer alguma coisa pra movimentar a nossa mente. Tá ok? Gente, tchau. Muito obrigado. E até a próxima, tá? Desculpa do barulho dos passarinhos. Tchau.